Olá a todos e todas, eu me chamo Ieda Santana dos Santos, sou estudante da Universidade Federal do Reconcrito da Bahia e vou falar para vocês um pouco hoje sobre nomenclatura botânica. A nomenclatura botânica designa um conjunto de normas que regulam a atribuição de nomes científicos das plantas. A ideia de nomenclatura científica foi primeiramente proposta pelo naturalista suíço Gaspard Bolling no século XVII e formalizada por Carlos Linneu no século seguinte. Bom, o sistema desenvolvido por Linneu foi aperfeiçoado e quando se trata de botânica, hoje eles estão listados no ICM, que é o Código Internacional de Nomenclatura para Algas, fungos e plantas. Algumas das regras descritas no ICM são que todo nome científico deve possuir duas palavras. A primeira palavra do nome científico se refere ao gênero do indivíduo. A primeira letra da palavra do nome científico deve estar em maiúsculo, as demais em minúsculo, assim como repíteto específico. O nome científico deve ser escrito em itálico. Todos os nomes científicos devem ser escritos em latim e subgêneros são indicados entre parênteses. Eles devem ser escritos diferentes também com a inicial maiúscula. Para exemplo, a nomenclatura botânica está diretamente ligada à taxonomia das plantas, mas existem diferenças entre as duas. A nomenclatura é o conjunto de regras que regulam a atribuição de nomes científicos às plantas e a taxonomia define os grupos de organismos biológicos com base em características comuns. Ou seja, eles andam juntos, mas são coisas diferentes. Desde os tempos remotos, os seres humanos nomeiam tudo o que é possível para facilitar o uso no dia a dia, desde objetos, pessoas, animais e plantas. Se vamos à feira, por exemplo, e queremos comprar uma dúzia de bananas, é necessário utilizar o nome que aquele produto possui. Já imaginou como seria muito mais difícil ter que descrever para vendedor cada item? Ou se cada pessoa utilizasse um nome diferente para cada produto? A partir desse princípio, podemos dizer que a principal importância da nomenclatura é o seu uso universal, deixando os nomes científicos em um padrão, evitando a confusão causada por nomes populares. Um exemplo bastante comum no nosso dia a dia é sobre a maniótis coentacantes, que aqui é conhecida como a impim e em outras regiões como macaxeira ou mandioca. Imagine que confusão seria se o cientista registrasse as informações existentes sobre ela com nomes diferentes. Por isso, a nomenclatura biológica é importante. Ela possibilita a comunicação e a indexação das informações existentes sobre os organismos e assegura um nome único para cada táxon, promovendo a estabilidade e a universalidade dos nomes científicos. E por hoje é só. Espero que tenham entendido e obrigada pela atenção.